Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como é que está o projeto de lei 6438, que prevê o porte de arma para várias outras categorias. E vou falar sobre a apresentação de emendas a esse projeto. É uma situação importante que você que tem interesse na matéria deve ver aqui. Antes, porém, quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? E vamos acompanhar aqui tudo pela tela. Vamos lá! Então está aqui, pessoal, o projeto de lei 6438 de 2019, tá? É um projeto de lei que altera a lei 10.826, que é o estatuto conhecido como Estatuto do Desarmamento. A situação dele, ele está aguardando a designação do relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para fazer o seu parecer e as discussões pertinentes. Aguardando também a designação do relator da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e aguardando o parecer do relator da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Todos esses deverão fazer um relatório, haver o debate nas discussões, acrescentar ou não emendas, enfim, e o relator aceitará ou não emendas. Pois bem, vamos ver primeiro aqui quem que esse projeto de lei acrescenta para ter o porte de arma, tá? Então esse projeto de lei, dentro da matéria que estamos falando aqui, ele altera o artigo 6º da Lei 10.826, acrescentando algumas categorias para ter o porte de armas. Dentre elas, os integrantes das guardas municipais, os integrantes das guardas portuárias. Aqui no inciso 9 estão os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, como também tendo o direito ao porte de arma. Para os certificados pelo Exército Brasileiro como caçadores, atiradores e colecionadores, na forma prevista no regulamento dessa lei, observada no que couber a legislação ambiental vigente. O que que ocorre? Isso aqui já está previsto na Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento. Só que o Presidente da República, que é o competente, ele não faz a regulamentação desse porte de arma aqui para o CAC. Porque, na verdade, como já existe a previsão em lei, que é a Lei 10.826, caberia, então, por meio de decreto, o presidente, o chefe do Executivo, regulamentar isso, tá? Dando, então, porte de arma para os caçadores, atiradores e colecionadores, colocando ali as regras, as restrições, os direitos, quais são os requisitos para concessão, enfim. Ele deveria fazer isso, mas não faz. E aqui está repetindo a mesma coisa. Isso aqui é chovendo molhado. Vai ter direito ao porte consignado em lei, mas não vai ter a efetividade do seu porte no seu dia a dia. É isso que acontece referente aos CACs. Mas vamos continuar aqui. Terá direito ao porte também. Os integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil, auditor fiscal de trabalho, auditor fiscal e analista tributário, auditor fiscal federal agropecuário. Servidores dos tribunais do Poder Judiciário, descritos no artigo 92 da Constituição e do Ministério Público da União e dos Estados que estejam no efetivo exercício das funções de segurança, na forma prevista em regulamento, a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. integrantes da carreira de perito criminal dos Estados e do Distrito Federal. O agente sócio-educativo também terá direito ao porte de arma, segundo esse projeto de lei 6438. O agente de trânsito está aqui, no inciso 14, também terá direito ao porte de arma. o oficial de justiça e oficial do Ministério Público, agente de fiscalização ambiental, membros da Defensoria Pública e os advogados públicos federais. Pois bem, pessoal, essas são as categorias que terão autorização do porte de arma enquanto em serviço, se esse projeto de lei 6438 for aprovado. Contudo, já foram apresentadas 11 emendas, tá? Emendas essas que eu vou falar sobre cada uma delas nos dois próximos vídeos. Então, fique atento, porque tem emenda ali que tenta mudar a situação de concessão de arma, por exemplo, para todas essas categorias. Outras já são positivas para algumas categorias, tá? Então, fique atento que no próximo vídeo, nos dois próximos vídeos, eu vou falar sobre essas 11 emendas que já foram apresentadas, tá? E não se esqueça, curta, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!